Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje vou dar dicas para você que está na reta final do seu TCC. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal que estão aparecendo aqui embaixo. Se você assistiu o nosso último vídeo comemorativo de um ano do canal, você sabe que a gente vai fazer uma promoção de um Funko em um livro. Fica atento que nessa semana deve sair já no Instagram, no Facebook, no Twitter as coordenadas direitinho para vocês poderem concorrer então a esses prêmios, para poder engajar mais com a gente e a gente poder também dar algo para vocês que sempre nos apoiou, tá certo? Fica de olho aí nas redes sociais. O final do TCC é um período muito complicado, eu sei porque eu tenho vários orientandos e eles estão malucos, estão desesperados. A primeira coisa que eu digo para vocês é calma, calma, respira, tá tudo bem. Se já chegou até aqui, já tá na reta final, vai dar certo. Se você fez pelo menos dois capítulos e meio, tá faltando só o finalzinho do terceiro, se já tá mais ou menos tudo encaminhado, se você tem boas fontes, se tem um texto razoável, seu orientador falou que tá tudo bem, às vezes não é o melhor TCC do mundo, acontece, não é o trabalho da sua vida. Você precisa disso só para poder mostrar que você sabe fazer uma pesquisa básica, mínima, calma, respira. Primeiro de tudo, vai dar certo, é isso que eu te digo, foca que vai dar certo. Eu vou falar então questões de reta final, não vou ficar falando de ao longo do processo, o que você tem que fazer, mas algumas dicas que vão ser preciosas na sua banca. Por exemplo, o título do seu trabalho tem que condizer exatamente com aquilo que você tá propondo ao longo do texto. Eu já vi muito TCC que o título é lindo, espalhafatoso, fala de uma série de coisas, mas você abre o TCC lá na hora, vai lendo, vai pesquisando, não tem nada a ver. Ah, vou fazer uma análise semiótica disso de tal período a tal ano. Aí você vai ver, o período não é aquele que tá dito no título, não tem análise semiótica, o objeto não condiz com aquilo que foi proposto. Cuidado, fica atento para isso não acontecer. É uma bobagem, mas que, bom, evite, né? Pra que chegar na banca e todo mundo ficar te enchendo o saco, falando, ah, você falou que ia fazer isso, por que você não fez? E por que você disse que ia fazer? São coisas, né, bestas, mas que atrapalham a gente na hora da banca. Vamos evitar. Segundo, gente, correção ortográfica. Não dá pra existir um aplicativo como o Word e ainda assim você deixar passar uma série de erros ortográficos gramaticais. Ah, professor, duvido que você não tenha feito isso. Fiz, óbvio que fiz. Eu sei o que eu tô dizendo pra vocês. No meu TCC tinha problemas nesse sentido, na minha dissertação de mestrado teve, na minha tese de doutorado também. Sabe por quê? A gente faz na correria, a gente tá desesperado, às vezes a gente tá lendo, tá viciado no texto, não consegue rever. Pede pra alguém ler, passa um corretor com calma. O texto, quando ele tá bem encaixadinho, português perfeito, dá outra impressão. Às vezes a gente releva até algumas coisas porque parece que realmente a pessoa fez um texto primoroso, que realmente faz muito sentido, né? A gente vai relevar no sentido assim, bom, pelo menos ela teve um cuidado, né? Pelo menos essa pessoa teve um apreço, uma vontade de mostrar um produto final bem feito. Pode não ter conseguido tudo, mas pelo menos na questão do português, tá ok. E ó, português quem tem que cuidar são vocês, não são os orientadores de vocês. Isso vale pra outra dica, que é a questão da ABNT. As normas técnicas são responsabilidade daquele que escreve. Professor não tem que corrigir a ABNT. Ele pode indicar, ele pode ajudar, ele pode falar, tá precisando de revisão, tá precisando de melhoria, mas ele não tem que ficar corrigindo, mandando revisado, prontinho pra vocês. E a ABNT correta é o mínimo que se espera. Um bom trabalho entregue tem que ter português correto e a ABNT perfeitinha. Se vira, nesse caso aí não tem o que fazer. Vamos lá, chama alguém pra ajudar, pega o manual, paga algum revisor específico, não tem problema, você fez todo o trabalho, você precisa de alguém só pra poder bater o olho e ver se tá tudo certo. Se você não tem nenhum amigo que pode te ajudar naquele momento, mas você pode pagar uma graninha ali pra alguém, é um bom dinheiro investido, tá? Então fica essa dica. Introdução e conclusão. Vocês também tem uma coisa com introdução e conclusão, vocês não sabem pra que exatamente o que é, se confundem todos. Então vamos lá. Primeiro, introdução. A introdução tem que apresentar o que a pessoa vai ler ali naquele trabalho. Então é bom retomar algumas coisas do projeto, por exemplo, apresenta na introdução o seu tema, seu objeto de estudo, por que ele é importante, quais são os seus objetivos, como você pretende atingir esses objetivos, qual método vai ser utilizado, qual a divisão do trabalho no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, assim por diante. E sempre no futuro, vamos falar sobre, abordaremos, analisaremos, porque é algo que o leitor vai ver ainda, né? Ele vai ler. Você pode adiantar umas coisinhas que vão ter nos capítulos, você pode já discorrer sobre algum conceito, você pode apresentar alguma teoria, aí vai de TCC pra TCC. Mas foca nessas questões, deixa ele bem redondinho, direcionando bem pra onde o leitor vai, o que ele vai encontrar naquele trabalho. E a conclusão? A conclusão tem que retomar o que foi feito. E aí fala-se no passado, fizemos, pode-se perceber, coisas do tipo. E aí não é só reescrever exatamente o que aconteceu em cada capítulo. Você pode até retomar cada capítulo, mas o ponto, na verdade, é o que eu pude concluir depois disso tudo? Ou seja, daquilo que eu me propus a fazer, o que eu fiz de fato e quais são os resultados que eu atingi? Quais correlações puderam ser observadas? Aquela hipótese inicial se confirma? Se se confirma, por quê? Quais as variáveis realmente estavam presentes? Se não se confirma, por quê? Quais as dificuldades durante esse trabalho? Fontes, bibliografia, acesso a dados, entrevistas, tempo, são coisas que podem aparecer na conclusão, tá bem? Dicas de ouro que as pessoas esquecem, né? Tabelas, gráficos, figuras, vê se os números estão batendo certinho, vê se o tamanho tá bom, vê se tá legível, vê se estão traduzidas, são coisas importantes. Além disso, figuras coloridas de preferência, tá? Tem muita coisa que às vezes não dá pra ver, porque saem preto e branco. Alguns gráficos, algumas coisas assim, são coisas bestas, né? Essas que eu tô falando, mas que seria bom se alguém falasse pra gente, e eu tô falando pra vocês. Faça isso, vai ajudar muito. E por fim, gente, a apresentação, a hora que vocês têm mais medo, não sei porquê. Porque a primeira coisa que eu digo pra vocês é o seguinte, você fez seu trabalho? Fiz. Tá com boas referências? Tá BNT? Tá boa. Português tá correto? Tá tudo tranquilo? Sim. Por que você tá esquentando cabeça? Foca naquilo que você fez, cara. Tá tudo bem. Chega lá e fala, olha, meu objetivo era esse, eu fiz dessa forma, com essa metodologia, meus resultados foram esses. É isso que tem que ter na apresentação. Não inventa roda. Não fica falando tudo de novo. Olha, meu primeiro capítulo, isso, 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 meu segundo, isso, aquilo. Não! Quem tá na sua banca já leu. Seja objetivo, vá direto ao ponto, traga informações interessantes, abuse de imagens, gráficos, informações mais pontuais. Foca nos resultados. Fica atento ao tempo, ninguém é obrigado a ficar controlando seu tempo, não é o ideal. Você tem que saber exatamente como você começa e como você termina sua apresentação, testa ela antes, ensaia, faz com algum amigo, pergunta se tá bom, o que ele acha, tenta falar de forma clara, tá? Isso é importante. O foco ali vai ser muito mais na condução de você mostrando uma segurança em relação ao seu objeto e depois em relação às perguntas que vão ser feitas, do que necessariamente refazer e retomar tudo que já foi feito durante todo esse tempo. Então, foca nisso, tá? O que é meu objeto? Qual é meu tema? Quais são meus objetivos? Qual a metodologia que eu empreendi? Quais são meus resultados? E foca no resultado. É isso que tem que ter uma apresentação, tá certo? Na hora que a banca começar a te questionar, responde tudo o que for pedido. Obviamente, você não tem que ficar batendo de frente com ninguém, seja respeitoso, anote as dúvidas, as críticas, os apontamentos. Ninguém tá ali pra te bater, pra te machucar, pra te fazer maldade, meu Deus, as pessoas não gostam de mim. Não! As pessoas leram o seu trabalho, dedicaram um tempo pra isso, elas estão ali pra te ajudar, pra oferecer um feedback interessante, pra te sugerir coisas pra melhorar o seu trabalho. Então, responda aquilo que for necessário. Seja firme naquilo que você acredita, mas também diga, ah, realmente, eu errei, posso melhorar aqui. Pessoal, essas são algumas dicas rápidas, objetivas, pra você que tá nessa reta finalzinha do TCC e que acha que pode te ajudar bastante. Eu espero que isso tenha sido positivo pra vocês. É uma fase muito difícil, muito complicada, de final de semestre, de muito estresse, de muita indecisão, muita expectativa. Então, de novo, vou retomar aquela dica clássica. Calma! Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Chama seus amigos, vai trocar uma ideia. Na hora que tiver um tempinho livre, vai tomar cerveja, vai assistir uma série. Respira, fica tranquilo. Vai passar, tudo passa. E essa é só mais uma das etapas que você vai cumprir muito bem, tá certo? Tenho certeza disso. Então, boa sorte. Conta pra gente depois como é que foi sua banca, seu TCC, tá certo? A gente se vê em breve. Muito obrigado pela atenção. E lembrando, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais e fica atento que durante a semana, nas redes sociais do Endupla com Consulta, a gente vai soltar a nossa primeira promoção. Tá certo? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho